Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos puxar uma, vamos puxar uma Puxa o bonde Vai, vai cavaleiro, vai cavaleiro Quem gosta de forró Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que você quiser Você foi despejada do meu coração Vamos lá no peito da decepção Você foi na minha vida A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina Puxa o bonde Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que você quiser Você foi despejada do meu coração Vamos lá no peito da decepção Vamos lá no peito da decepção Você foi na minha vida A pior inclina A pior inclina Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inclina A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina A pior inclina